Boa noite, BATV está de volta com as notícias regionais. Termina hoje em Paulo Afonso o encontro de professores indígenas de mais de 10 tribos da Bahia. Eles se reuniram no campus da Uneb para debater o cenário da educação indígena no estado. O encontro começou no ritmo da tradição indígena. Depois das apresentações, os participantes debateram sobre a valorização da cultura e os desafios para a educação dos povos indígenas. O evento reuniu professores indígenas de várias tribos da Bahia, como os Pancararé, Tumbalalá e Aticum. Antônia veio de Rodelas representando a tribo Tuxá. Esse evento tem grande importância para nós, porque é um momento que a gente tem lutado, buscado para discutir a temática indígena na nossa região. Então ele vem somar as nossas perspectivas. O objetivo dele é buscar perspectivas dos nossos desafios para buscar soluções para os nossos problemas na comunidade. O encontro de professores indígenas do norte da Bahia é uma iniciativa do Centro de Pesquisas Opará Uneb, em parceria com a Zirex e a Associação de Professores Indígenas do Norte e Oeste da Bahia. Nós trabalhamos com pesquisas indígenas, com projetos de extensão indígenas e fazendo com que a cultura, a história e a língua indígena não sejam apagadas da nossa história. A Uneb contribui com a pesquisa, com a extensão, estimulando que as pessoas se organizem. Os próprios índios também têm seus movimentos de organização. A Uneb é uma aliada, uma universidade plural que está aberta através do Opará e de outros centros que trabalham com a questão indígena. O evento também contou com a participação do coordenador regional da FUNAI, em Paulo Afonso. E esse momento da educação, para a gente, é primordial. A gente se sente feliz quando vê o encontro dessa natureza sendo feito através da Uneb, que é um parceiro, governo do estado. E isso só tem a engrandecer cada vez mais as etnias hoje no estado da Bahia. O BATV de hoje termina aqui. Para você, uma boa noite. O BATV de hoje tem a engrandecer cada vez mais as enias hoje no estado da Bahia. O BATV de hoje tem a engrandecer cada vez mais as enias hoje no estado da Bahia. O BATV de hoje tem a engrandecer cada vez mais as enias hoje no estado da Bahia. O BATV de hoje tem a engrandecer cada vez mais as enias hoje no estado da Bahia. O BATV de hoje tem a engrandecer cada vez mais as enias hoje no estado da Bahia. O BATV de hoje tem a engrandecer cada vez mais as enias hoje no estado da Bahia. O BATV de hoje tem a engrandecer cada vez mais as enias hoje no estado da Bahia.